Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Hoje é dia 27 de maio de 2020. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. E nós vamos lá para a página 52 para continuarmos a conhecer os personagens que foram visitar a fantástica fábrica de chocolate. Lembram disso? Na aula passada, nós já conhecemos dois personagens. E hoje eu vou apresentar para vocês a Veró Cassal, a terceira personagem. Tudo bem? Bom, na página 52, vocês têm aqui este cenário. E os Umpa Lumpas estão aprontando. Eles estão aqui ao lado cantando. E na página 123 do material de apoio, vocês têm aqui os recortes que vocês vão tirar a página, vão recortar aqui, ó, estas figuras para que vocês enfeitem o cenário com elas, ok? Mas antes de vocês enfeitarem o cenário, vocês precisam conhecer a Veró Cassal. Saber como ela é, certinho? Na hora de enfeitar o cenário, não precisa usar todas as imagens. Quem quiser usar todas, pode usar. E quem quiser só usar algumas, fiquem à vontade. Depois que você enfeitar o cenário, você vai aqui nesse espaço onde tem as linhas do diálogo e escrever um pouquinho a respeito da Veró Cassal. Tudo bem? Então nós vamos embarcar agora no momento da nossa história e vocês vão conhecer um pouquinho desta personagem e como foi a visita dela na fábrica de chocolate. Vamos comigo? Então vamos lá. Bom, Veró Cassal, né? Na sala das nozes. O que será que aconteceu, hein? O senhor Wonka continuou correndo pelo corredor. A porta seguinte trazia a seguinte inscrição. Sala das nozes. Bem, disse o senhor Wonka, Vamos parar por aqui um pouco, Tomar póligo e dar uma espiada pelo vidro da porta. Mas não entrem. Não entrem de jeito nenhum na sala das nozes, senão vão atrapalhar os esquilos. Todos se amontoaram em volta da porta. Olhe, vovô! Olhe! Exclamou Charlie. Esquilos! Gritou Veró Cassal. Criquei! Disse Miguel Péu. Era uma cena incrível. Uma centena de esquilos sentados em banquinhos altos em volta de uma mesa grande. Na mesa havia montes e montes de nozes e os esquilos trabalhavam feitos loucos, descascando as nozes a toda velocidade. Esses esquilos são especialmente treinados para tirar as nozes das cascas, explicou o senhor Wonka. Por que usar esquilos? Perguntou Miguel Péu. Por que não usam Opa-Lompas? Por que os Opa-Lompas não conseguem tirar as nozes inteiras? Sempre as quebram no meio. Só os esquilos tiram sempre nozes inteiras. É dificílimo. Mas na minha fábrica faço questão de nozes inteiras. O jeito é contratar esquilos. Não é incrível como descascam essas nozes? Primeiro dão uma batidinha em cada uma com o nó dos dedos para ver se a noz é boa. Se não é, ela faz um barulho oco e eles nem tentam abrir. Jogam no lixo. Olhem aquele esquilo que está mais perto. Descobriu uma ruim. Viram o esquilo bater na noz, inclinar a cabeça para o lado e escutar atentamente e jogar a noz por cima dos ombros, no buraco ou no chão. Ei, mamãe, gritou o veroca sal de repente. Resolvi que quero um esquilo. Quero um esquilo desses. Não seja boba, filhinha. São todos o senhor ou onca? Não me interessa. Quero um. Em casa, só tenho dois cachorros e quatro gatos e seis coelhos e dois periquitos e três canários e um papagaio verde e uma tartaruga e um aquário de peixes dourados e uma gaiola de ratos brancos e hamsters. Eu quero um esquilo. Tudo bem, meu bichinho, acalmou a senhora sal. A mamãe vai arranjar um esquilo logo que puder. Mas não quero qualquer esquilo velho, gritou o veroca. Quero um esquilo treinado. A essa altura, o pai de veroca, o senhor sal, deu um passo à frente. Muito bem, onca, disse ele com ares de importância, tirando do bolso uma carteira cheia de dinheiro. Quanto quer por esses esquilos? Diga o preço. Não estão à venda, respondeu o senhor onca. Ela não vai poder ganhar nenhum. Quem disse que eu não vou? Vou pegar um para mim e é já. Não faça isso, avisou o depresso senhor onca. Mas já era tarde. A menina já tinha aberto a porta e entrado correndo. Na hora que entrou, os cem esquilos interromperam o que estavam fazendo e voltaram-se para a menina encarando-a com seus olhinhos que pareciam pequenas contas pretas. Veroca sal também parou e enfrentou o olhar deles, até que se fixou no esquilo bonitinho, sentado perto dela, na ponta da mesa. O bicho estava segurando uma noz com as patas. Muito bem, disse Veroca. Vai ser este. Esticou as mãos para agarrar o esquilo. Mas assim que fez o gesto, o movimento atravessou a sala como se fosse um raio de luz marrom e todos os esquilos voaram para cima da menina. Vinte e cinco agarraram em cima da menina, o seu braço direito, vinte e cinco agarraram o seu braço esquerdo, vinte e cinco a sua perna direita e vinte e quatro a sua perna esquerda. E o esquilo que sobrou, obviamente o líder, subiu pelo ombro de Veroca e começou a dar coques na cabeça dela. Salve minha filha! Gritava a senhora sal. Veroca, volte aqui! O que estão fazendo com ela? Testando para ver sua manosa estragada, disse senhor Wonka. Olhe bem! Veroca lutava furiosamente, mas os esquilos a seguravam com força e ela não conseguia se mexer. O esquilo pendurado no seu ombro continuava a lhe dar coques na cabeça. Então, de repente, os bichos puxaram Veroca para o chão e começaram a carregá-la pelo assoalho. Meu Deus, afinal de contas, ela é uma noz estragada, comentou o senhor Wonka. A cabeça dela deve ser bem roca. Veroca se debatia e gritava, mas não adiantava. As patinhas seguravam firme e não a deixavam escapar. Para onde vão levá-la? Perumperou o senhor sal. Para onde vão todas as nozes estragadas? Para o cano de lixo, explicou o senhor Wonka. Não é possível? Ela vai para o lixo? Perguntou a senhora sal, olhando a filha pelo vidro. Então, salve-a, por favor! Tarde demais. Já foi, constatou o senhor Wonka. E já tinha ido mesmo. Mas para onde? Urrava a senhora sal, girando os braços, sem saber o que fazer. O que acontece com as nozes estragadas? Estragadas? Onde vai dar o cano de lixo? Esse cano vai dar diretamente no cano maior, que leva todo o lixo da fábrica. A sujeira que é varrida do chão, as castas de batata, os repolhos podres, as cabeças de peixe e coisas ruins assim. Gostaria de saber quem come peixe com repolho nesta fábrica? Disse Miguel Péber. Claro que sou eu, respondeu o senhor Wonka. Você não está pensando que eu vivo só de semente de cacau, não é? Ora, no forno? Mas, mas, veja só, suplicava a senhora sal. Onde é que vai dar, afinal, o cano grande de lixo? Ora, no forno, é claro, explicou o senhor Wonka calmamente. No incinerador, a senhora sal abriu o bocão vermelho e começou a gritar. Não se preocupe, tentou acalmá-lo o senhor Wonka. Há sempre uma possibilidade de que o forno não tenha sido aceso hoje. Uma possibilidade, berrou a senhora sal. Minha veroca querida, vai fritar como uma linguiça? Exatamente, minha cara, disse o senhor sal. Agora vejamos, Wonka. Acho que desta vez você foi um pouco longe demais. Longe demais? Tenho que admitir que minha filha é meio rabugenta, mas isso não quer dizer que você pode assá-la até tostar. Quero que saiba que estou extremamente zangado. Estou mesmo. Ora, não se zangue, meu caro. Acho que ela aparecerá mais cedo ou mais tarde. Talvez nem tenha caído até lá embaixo. Pode estar encalhada aí na entrada e se for isso o caso, só puxá-la de volta. Ao ouvir isso, o senhor e a senhora sal entraram correndo na sala das nozes e debruçaram-se no buraco. Veroca! Gritou a senhora sal. A senhora sal inclinou-se um pouco mais para ver melhor. Estava agora ajoelhada na beirada do buraco, com a cabeça para baixo e um traseiro enorme para cima. Como um cogumelo gigante. Era uma posição perigosa. Um empurrãozinho no lugar certo. E foi exatamente isso que os esquilos fizeram com ela. A senhora sal despencou de cabeça, taramelando como um papagaio. Meu Deus do céu! Ferrou o senhor sal ao ver sua mulher tão gorda descer pelo buraco do lixo. Quanto lixo vai ter hoje? Viu a mulher desaparecer no escuro. Como vão as coisas por aí? Angina! Gritou ele, debruçando-se também sobre o buraco. De repente, socorro! Gritou o senhor sal. Mas ele já estava caindo de ponta cabeça. E lá se foi pelo cano. Exatamente como antes dele tinha ido a mulher e a filha. Ah, que horror! Exclamou Charlie, que estava olhando pelo vidro da porta. O que vai acontecer com eles agora? Espero que alguém o segure no fim do cano, disse o senhor Wonka. E o encenharador? Perguntou Charlie. Soa sempre um dia sim, dia não. Talvez hoje seja o dia não. Quem sabe? É só ter sorte. Tch, murmurou o vovô de Zé. Lá vem outra canção. Ouvia-se no fim do corredor o bater de tambores e a música começou. Sal demais em qualquer comida. Deixa a gente com a garganta ardida. Deroca sal é sal. É criança, mas deixou entre nós a ardida lembrança. Mimada, estragada, entojada, briguenta, tem tudo o que quer e não se contenta. Escreveu, não leu, ela chama o pai, só abre a boca e pede o que sai. Brinquedos, doces, qualquer bujiganga, se é tempo de uva, ela pede manga. Se em casa tem doce, ela pede salgado. Se tem rapadura, ela pede melado. Se está na Itália e quer pra Argentina, se está na praia, quer ir pra piscina. Exige o que quer, tudo o que sonha. O pai obedece que nem um pamonha. Mãe, outra tonca, está sempre aflita. Naquela família, sua filha é que afita. Mas na fábrica, quem manda é o senhor Wonka. E a Veroca acabou levando uma bronca. Você pensa que aqui, está na sua casa? Que pode pedir galinha sem asa e querer transferir o Amazonas pro Nilo? Pois só faltava querer um estilo. Pra uma menina com tanto capricho, o melhor lugar é no meio do lixo. Mas não se preocupe, vai ter companhia. Vai ter papel velho e caixa vazia. Lasanha estragada ainda com molho. Feijão azedo com o resto do repolho. Espinha de peixe, osso de galinha. Casca de banana e lata sem sardinha. Pra quem só conhece riqueza e luxo. Vai ser difícil aguentar todo o repuxo. Mas pra Veroca é esse o remédio. Pra não acabar morrendo de tédio. Pois dessa mania de pede só besteira. Bem lá no fundo é uma grande canseira. Gostaram da história? Então, ó, capricho. Mas essa Veroca sal é danada, hein? Que confusão, galera. Então agora vocês vão lembrar de tudo que aconteceu na história. E vão colocar algumas coisas lá no diálogo da página. Que vocês irão realizar, né? Sobre a Veroca sal. E vão construir um cenário bem lindo aí com as figuras. Combinado? E a lição de casa de hoje. Fica tendo a lição de casa 10. Vocês vão ler o cartaz publicitário abaixo. Que fala sobre vacinação infantil contra o sarampo. Tá bom? Leiam esse cartaz. Vejam os detalhes e as informações. E em seguida vocês responderão as perguntinhas abaixo. A letra A. Qual é a intenção dessa campanha? Para que eles estão divulgando essa campanha? Quais são aí os elementos que foram utilizados na imagem para chamar a atenção do público? Então o que eles colocaram no cartaz para chamar a atenção do público que passasse, né? E visse o cartaz. Depois, no 2, muitas campanhas estão sendo feitas para alertar a população sobre a necessidade de se economizar água. O nosso bem mais precioso. Essa é uma ideia que deve ser adotada por todos. Veja um dos cartazes divulgados pela Sabesp. Que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Então vocês vão aqui olhar como foi feito este cartaz, né? Então eles colocaram assim. Tem gente usando água com bom senso. E fizeram a imagem aqui, certo? Agora você vai divulgar também essa ideia. Criando aí um slogan. O que é um slogan mesmo? É uma frase curta e objetiva. Que chame a atenção das pessoas para essa importante questão. Então vocês vão inventar aqui uma frase curta, um slogan. Que alertem as pessoas sobre a importância de se economizar água. De não usá-la sem necessidade. Tá bom? Combinado, meus amores? Então, vocês farão aí a tarefa. E na próxima aula, aí a gente vai corrigir então essa lição. E continuar trabalhando com a história. A fantástica fábrica de chocolate. E conhecendo cada personagem que entrou aí. Para conhecer a fábrica com o cupom dourado. Ok? Bom, meus amores. Aqui eu deixo para vocês os lembretes, tá? De quem ainda não me entregou. Atividade da página 31, 32 e da página 42. Tá bom? Mesmo eu tendo dado um prazo. E já tendo passado esse prazo. Se você por algum motivo não fez. Ou você se esqueceu, tá? Você pode ainda encaminhar aqui no meu e-mail, certo? E para quem já tem um livrinho de leitura. Pode, com bastante tranquilidade, ir lendo. Quem não tem, não tem problema nenhum. Porque nós estamos realizando as leituras também. Aqui nas nossas aulas. Juntinhos. E conhecendo um pouquinho da história. Da fantástica fábrica de chocolate. Combinado, amores? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Amo vocês. Ah, e não se esqueçam. Sexta-feira, a nossa live, às 11 horas da manhã. Ok? Ó. Beijo. Até. Tchau, tchau.